Capitão, essa é minha homenagem pra você. Sou mulher, sou cristã e apoio você porque eu acredito sim na mudança da nossa nação. Acredite, você vai vencer. Nessa luta o Brasil está com você. Dessa vez, ninguém vai impedir. Nossa nação vai ser livre das garras do PT. Capitão, vencedor. Deus acima de todos. Capitão, vencedor. Vamos todos votar juntos em Bolsonaro com amor.